No Vale do Aço, um motorista perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma casa. O acidente foi na rua Zequinha de Abreu, no bairro Ideal, em Patinga. Olha, parece que entrou praticamente para dentro da casa, né? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram no local e vão contar informações completas para a gente aqui. Gisele, minha filha, eu vi ali o carro. Praticamente adentrou a casa ali, né, Gisele? É, por pouco não atingiu a sala desta casa, Nico. O casal que mora nesta residência nos atendeu hoje pela manhã e os dois, né, o marido e a mulher disseram que estavam nos fundos da residência quando ouviram um barulho muito alto, estrondoso e quando foram ver era um carro que havia invadido o muro, né, bateu contra o muro e acabou destruindo este muro da residência. E eles ficaram sem poder sair porque o único local de saída era exatamente o portão que foi atingido por este veículo. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, o homem perdeu o freio do veículo e acabou atingindo o muro desta residência. Hoje pela manhã este motorista estava lá, mas ele não quis gravar a entrevista, mas disse que perdeu o controle do veículo e que inclusive desviou-se de outros carros que estavam estacionados na rua, mas não conseguiu desviar desta casa. Ele acabou perdendo o controle e só parou o veículo quando foi atingido. Ele teve ferimentos na testa, na mão e depois disso ele foi atendido em um hospital, depois de atendido, levado para a delegacia de polícia civil para prestar mais esclarecimentos. Ele também disse que vai providenciar o conserto do muro para o casal. Agora, um detalhe que chama a atenção dessa história toda, Nico, é que esta inclusive não teria sido a primeira vez que um veículo invade esta residência. não com este casal dentro, mas com outros moradores. Eu vou trazer a reportagem completa hoje à noite no MG Record. É, Gisele, se aproveita e já chama o especialista para orientar eles a instalar aqueles durmentes, durmentes, que chamam, né? Tipo trilho? Colocar ele assim na pãe, que é o que tem que ir suficiente para segurar uma pancada. Que susto, né? E por pouco teria colidido com o poste. A gente estaria falando aqui de uma tragédia muito maior. É, reparou os danos, tudo ok, ninguém se feriu, está ótimo. Logo mais, a reportagem completa com o Saulo Bernardo. Obrigado, viu, Gisele? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.